O Davi, vamos começar a checar a meteorologia? Vamos para o Paraná, vamos para o amigão do Vlamir Brandalize? O Sidney Fuchs mandou este vídeo para a gente. Olha a interpretação do poeta Sidney Fuchs ao ganhar uma chuva. No ar, Davi. Boa tarde, meu amigo Brandalize. Hoje, 28 de outubro de 2021. Olha que benção. Pensa numa chuva boa, hein? Foi de encharcar o solo. Continua no oxigênio ainda. Meus vídeos só estão sendo da janela. Olha lá atrás a soja. Para trás daquela caixa d'água lá a soja. Uma chuva abençoada. Esse mês aí já tivemos chuva acima de 600 milímetros. Dá a impressão que no Paraná normalizou a chuva. Beleza? Falou. Um abraço. Grande poeta. O Sidney falou do oxigênio, porque ele foi vitimado pelo Covid. Está dentro de casa, no balão de oxigênio ainda. Meu Deus do céu. Ok, Davi. Vamos à Virgínia Alves, editora de Tempo do Notícias Agrícolas, que passa essa informação para nós. O centro-norte do Brasil pode ter chuvas até de 150 milímetros. Agora, o sul do país vai ter redução nos volumes. Segundo o IMET, esse padrão poderá ser observado durante todo o mês de novembro. Menos chuva no sul e muita chuva lá no Mato Piba, no Mato Grosso, enfim. De forma geral, ela está se espalhando pela Bahia. Vocês estão vendo aí pelas imagens. Ela vem do oceano, atravessa o Brasil. Nós vamos mostrar em detalhes. Mas antes, Davi, vamos saber das máximas e mínimas com a Climatempo no ar, meu amigo. Ao longo desta sexta-feira, a circulação dos ventos vai continuar formando nuvens carregadas em parte da região sudeste do Brasil. A expectativa é de chuva a qualquer hora, desde o sul de Minas, passando por áreas do sul fluminense, leste de São Paulo e até sobre as capitais Curitiba e Florianópolis, que terão céu encoberto e chuva em vários momentos do dia. A previsão, por outro lado, continua de tempo firme em grande parte do Rio Grande do Sul, com tendência de elevação nas temperaturas em Porto Alegre. O sol também aparece forte e não chove desde a metade norte do estado de Minas Gerais, Distrito Federal e por toda essa faixa que vai desde Palmas até o interior da região nordeste. As pancadas de chuva serão persistentes em áreas da costa leste nordestina, inclusive nas capitais Aracaju, Salvador e também sobre Maceió. Nas demais áreas da faixa leste e do extremo norte da região nordeste, a expectativa é de chuva passageira, que acontece principalmente entre a tarde e a noite. As pancadas de chuva serão frequentes em grande parte das outras áreas do país, mas devem se concentrar principalmente entre a tarde e a noite. Por isso, a sensação é de tempo bastante abafado, desde o centro-oeste até as capitais Boa Vista e Manaus. A temperatura mínima em Porto Alegre é de 17, máxima de 29 graus. No Rio de Janeiro, a máxima não passa dos 24 graus. E em Cuiabá, tempo abafado, com máxima prevista de 35 graus. 35 graus em Cuiabrasa. Está aí o meu mato dentro, também está gostoso, não está nem calor, está frio, está um clima ideal, com a nuvem cobrindo, talvez chegue chuva ao final da tarde e o meu mato dentro aí, com essa bandeira fantástica que o Davi constrói para a gente, que é uma bandeira virtual, ela está mostrando para o mundo onde nós estamos a referência do interior do Brasil, interior de São Paulo, Baixa Bojana, para todos que estão na internet. Ô Davi, e o satélite mostrando que está chovendo aonde? Em tempo real, o satélite mostra chuvas. O corredor de umidade, né? Tem vários pontos de chuva lá no norte, no sul do Maranhão, no Pará, no Mato Grosso, faz um corredor com a Amazônia, entra pelo sul do Goiás, entra pelo Triângulo de Minas Gerais, vai para o Rio de Janeiro, principalmente, e começa a abrir ali no Paraná, sul de São Paulo, mas tem umidade também no Paraguai e alguns pontos do Rio Grande do Sul. É um dia, de forma geral, todo úmido, mas ainda a Bahia, o Nordeste, sem chuva, por enquanto, mas vai se espalhar. Vamos mostrar? Vamos chamar, quem entende, vamos chamar o doutor João Castro, doutor em Agronomia e Climatologia, mostrando em detalhes como é que fica o tempo nos próximos três dias. Doutor João, é com você. Olá, amigo produtor, amiga produtora, voltamos para finalizar a semana e fazer a nossa análise. Ao longo da semana choveu forte em alguns pontos, nós acompanhamos aqui em todos os nossos vídeos, todos os nossos materiais, nós vamos ver como é que fica os próximos dias. Tem mudança importante para acontecer no final de semana, a gente vai olhar daqui a pouco. Mas antes, vamos ver aqui, como é que fica para amanhã, vamos começar a nossa análise então, por amanhã, sábado, dia 30 de outubro, fechando aí o mês. Olha só, a tendência de ter mais nebulosidade no centro-sul do país, com as chuvas mais volumosas ficando concentradas lá no Paraguai, nossos amigos lá no Paraguai. A gente está vendo um monte de vídeo, o pessoal do Paraguai enfrentando problema aí com caramujo, com lesma, está lá tacando a soja, está complicado. E agora aqui, tem bastante chuva, bastante umidade, o que elas gostam, né? Então, bastante atenção aí você no Paraguai. Olha aqui, bons volumes de precipitação, esses pontos aqui em vermelhinho, é para você lembrar, são aquelas áreas ali que a chuva pode passar de 20 milímetros, tá? E esse cenário aqui do Paraguai, o que acontece? Naturalmente, ele reflete também ali nessa faixa aqui sul, do Mato Grosso do Sul, que faz mais a fronteira, né? Então, todo o pessoal do Mato Grosso do Sul aqui, pegando até de Campo Grande para baixo, por exemplo, fique atento que pode chover forte, tá? Em alguns pontos aqui em vermelho, pode ter essa chuva aí de 20 milímetros. As áreas em amarelo, aquela chuva ali que pode chegar perto de 10 milímetros, 12, muito bom, chuva boa, vamos torcer para que ocorra. E essa área aqui, ó, que está com essa instabilidade, ela pode respingar um pouquinho aqui também, ó, na divisa, aqui a região de Cascavel, e também um pouquinho aqui no Triângulo Mineiro, Sudoeste Goiano. Mas nota aqui comigo, pessoal, se a gente olhar no Goiás, ó, o predomínio é daquelas áreas em azulzinho, chuvinha de 2, 3 milímetros. Tem algum pontinho ou outro aqui, ó, o que é esse pontinho, esse quadradinho, pessoal, aqui no mapa, ó? Ele representa uma área de 30 por 30 quilômetros, então é uma área gigante, tá? Então, ó, para vocês verem como pode acontecer aqui, e ela é muito isolada, essa chuva. Olha aqui, ó, no Nordeste, o predomínio de tempo seco, mas tem um pouco de umidade, onde é que é o litoral do Ceará, litoral do Maranhão e litoral do Piauí, tá? Pode chover aqui, especialmente aqui no litoral do Maranhão, litoral do Pará também. No Mato Grosso, tempo mais úmido aqui, ó, nessa faixa sul e oeste, mas sem grandes chances de chuva. A mesma coisa aqui na metade oeste do estado de São Paulo, também predomínio do Paraná e também aqui no estado de Minas Gerais. Pode ter um pouco de chuva no Rio de Janeiro, olha aqui, ó, tá amarelinho aqui praticamente todo o estado do Rio, ó, olha aqui, ó. Então é aquela chuvinha ali, 6, 10 milímetros. Isso para amanhã, tá, pessoal? Vamos avançar e vamos olhar o mapa de tempestade de amanhã, porque isso aqui é aquela chuva acumulada ao longo do dia, mas é claro, pode ter algum evento muito pontual que o modelo não está enxergando, mas tem uma, aqui, ó, um resultado que ele mostra onde tem essa chance de acontecer, né, aquela chuva de final de tarde, principalmente ali no meio da tarde, final de tarde. E olha aqui onde é a região, ó, toda aquela faixa ali do Paraguai, Mato Grosso do Sul, que a gente viu no mapa. Então olha aqui, vamos destacar onde que é a região? Aqui, ó, toda essa grande faixa, ó, pega um pouquinho aqui, ó, do oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o oeste do Paraná, sul do Paraguai, e aí pega toda essa linha leste aqui, ó, pega de Campo Grande para o leste do Mato Grosso do Sul, divisa com São Paulo e aí sobe, ó, chega aqui, ó, região de Cuiabá, pega aqui, ó, aqui é Itumbiara, ó, então metade sul do Goiás, pode ter uma chance também de chuva, e aí sobe, ó, vai lá para Sinop, ó, foi lá para o Nortão, do Mato Grosso. Então essa é a área aqui, ó, essa faixa central aqui, ó, do Brasil, que pode receber tempestades. Aqui no Sudeste, ó, o interior de São Paulo, pouca chance, Minas também, e lá no Mato Piba, Nordeste também, a gente não, praticamente não tem, ó, com a seção aqui do Maranhão, alguns pontinhos em vermelho, subindo entre Palmas e Imperatriz, que pode ter alguma tempestade localizada, tá? Vimos as tempestades, vimos como é que fica para amanhã, agora a gente vai avançar, vamos ver como é que fica no domingo. Dia 31 de 10, olha aqui, ó, boa condição de chuva no domingo no Sudeste, pessoal, principalmente aqui, ó, pegando Minas e pegando São Paulo, olha aqui, ó, todas essas áreas em vermelho aqui no interior de São Paulo, ó, especialmente, ó, metade norte de São Paulo, então pega todo lá o Oeste, lá, ó, se é onde o Presidente Prudente sobe, vem, pega Ribeirão, ó, pega aqui Campinas, toda essa área aqui, ó, São Carlos, então, metade norte, basicamente, de São Paulo, tem grande chance aí com chuvas intensas, chances volumosos no domingo, tá aqui vermelho, ó, ou seja, chance de chuva aí passando os 20 milímetros. Esse mesmo padrão, ó, tá em toda essa grande área aqui, ó, a gente consegue ver no mapa, né, pessoal, uma grande mancha aqui, ó, entre amarelo e vermelho, ó, é a área onde vai estar a maior parte da nebulosidade mais intensa. E essa área grande aqui pega o quê? Como eu falei, todo o interior de São Paulo, pega boa parte da metade sul de Minas, com exceção aqui da zona da mata, mas pega toda essa metade sul de Minas, basicamente, olha, pega a metade sul do Goiás e pega praticamente todo o Mato Grosso do Sul, então esse é o cenário para domingo, onde vai estar concentrada a chuva mais volumosa, chuvas acima de 20 milímetros, 15, então é a chuva boa. No Nordeste, predomínio de tempo seco, não tem nada para a Bahia, nada para os estados aqui do litoral, com exceção aqui do litoral do Ceará. E pensando aqui em Mato Piba, também vamos olhar aqui para o Piauí, o litoral do Piauí, e Maranhão também, mas aqui, pessoal, olha aqui, está aquele roxinho, é chuvinha fraca, 2, 3 milímetros, nada muito importante. Onde mais que pode chover um pouco mais forte e volumosa é aqui, no Pará, está aqui essas áreas em amarelo, praticamente todo o estado do Pará, o Parazão aqui é gigante, praticamente todo o Pará pode ter chuva aí acima de 10 milímetros. No Mato Grosso, mais a condição de nebulosidade mesmo, assim como o Rondônia e também no Acre, está tudo aqui, predomínio do azulzinho fraco, 5, 10 milímetros, nada demais. Está certo, pessoal, esse é o cenário de domingo, vamos ver na segunda-feira, porque olha aqui, a gente está vendo aqui, ainda no domingo, está feia a coisa aqui no Sudeste, indicando, mas vamos mudar para segunda-feira para vocês olharem comigo. Uma coisa que é difícil acontecer nos nossos mapas é mudar para o rosa. O que é esse rosa, pessoal, aqui em Minas? É quando a chuva passa lá de 80 milímetros. Claro que isso aqui é uma previsão, a previsão está indicando um volume acumulado ao longo do dia que pode ultrapassar aqui 80 milímetros, sul de Minas. Zona da Mata aqui, com todo o predomínio desse vermelho mais forte, está aqui, é 60, 50 milímetros, então tem bastante chuva para acontecer na segunda-feira. Toda essa metade leste de São Paulo, todo o estado do Rio de Janeiro, em Resende, antes de ontem, deu 140 milímetros. Olha aqui, na segunda-feira, o estado do Rio de Janeiro inteiro aqui está vermelho, então indicando bons volumes ultrapassando 40, 50 milímetros. Esse mesmo padrão pega aqui praticamente todo o Espírito Santo. Então, toda essa grande região aqui, que pega a metade leste de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Excelentes volumes de previsão, só que são volumes muito acentuados e aí já podem trazer problemas aí sob o ponto de vista agrícola. Está certo, pessoal? Muito bom, João. Bem detalhado. Atenção na segunda-feira, portanto, lá na zona da Mata Mineira, lá nos morros, ai meu Deus, nas montanhas de Minas, aqui em São Paulo, deixa eu ver aqui, não bota o dentro. Domingão, segunda-feira. Mas vamos em frente. A gente está observando aí, Davi, que lá no oeste da Bahia, nada, hein? Tinha uma previsão, se dissipou. Vamos ver como é que fica os próximos sete dias? Vamos ao programa Cosmos, do IMET, para ver a evolução. É prognóstico, não é previsão. O João, quando fala de três dias, é porque vai bater. Agora, prognóstico é uma tendência. E o programa Cosmos rodou e mostra que amanhã, sábado, dia 30, vai estar com essa configuração. O nublado aqui, formação no domingo de chuvas no Paraguai, Mato Grosso do Sul, avança para o sul do Mato Grosso, sobe para o Goiás dia 2, terça-feira, só chega aqui no dia 3, muita chuva na quinta-feira, sexta-feira é o Tendel. E agora, lá no dia 5, só na outra semana, portanto, na outra sexta-feira, que a gente vê um pouco de umidade chegando no oeste da Bahia. Então, só na outra semana, pessoal, do oeste da Bahia. Bom, são as nossas informações, olha.